Oi, tudo bom? Tô aqui mais uma vez. Vocês estão vendo aqui um mini álbum que é o último vídeo que eu fiz que está no meu canal do YouTube. Eu ensinei vocês a fazerem a estrutura desse mini álbum, que é um mini álbum que não tem papelão nas capas. É um mini álbum super fofo, super fofo. Esse aqui eu fiz com o tema da fazendinha, bem colorido, bem cheio de muita coisa bacana, muita coisa legalzinha, mas tenho agora uma surpresa para vocês. Aquele que a gente fez, aquela estrutura que a gente fez naquele vídeo, eu trouxe para vocês, decorada. Querem ver? Quem quer ver, escreve aí no comentário que quer ver. Será que vai ter muita gente querendo ver como ele ficou? E ele tem novidades, ele não é exatamente igual, porque eu fiz algumas coisas, alguns adendos que você pode colocar nele que vai ficar um chuchu. E você pode fazer para outros álbuns também, ou pode fazer essas coisas separadas de álbuns para dar de presente, colocar numa lembrancinha... Hum, tá todo mundo curioso, né? Peraí, que eu vou mostrar para vocês. Aqui está. Olhem que coisa linda que ficou esse álbum de viagem. É o mesmo que eu ensinei, é a estrutura que eu ensinei. Só que porque eu coloquei mais algumas coisas, ele ficou mais gordinho. Estão vendo, ó? Mais gordinho. É muito fofo. Aqui atrás eu já deixei mais simples, porque eu sempre enfeito muito. Então, para variar um pouquinho, né? Estão vendo, ó? Aqui é a lateral. Então, vocês querem ver por dentro como ficou? Vou mostrar para vocês. Ficou muito bacana. Aqui vocês já podem ver pela capa que eu aproveitei. Os papéis, a gente sempre tem que olhar bem os papéis, para ver o que a gente pode tirar de bem positivo deles. Então, esse papel, ele tinha borboletas, bússolas, essas coisas todas que tem de viagem. Então, o que eu fiz? Eu cortei outra borboleta, boleei, coloquei uns strass maravilhosos, azuis, da mesma cor. Estão vendo, ó? E ela ficou boleada em cima da outra que estava aqui. Fiz a mesma coisa com essa borboleta aqui maior. Então, ó, é outra borboleta. E aqui a bússola também, esses sinaizinhos aqui. Então, gente, estão vendo? Tudo a gente tem que prestar atenção para tirar proveito dos papéis lindos que a gente tem. Então, olha só como ele ficou por dentro. Aqui você tem aquele bolso grandão, que você pode colocar cards, cards lindos, né? Um outro card que eu coloquei com espaço para foto. Aqui você pode colocar mais fotos, porque esse bolso é bem bacana, ele cabe muita coisa. Aqui a gente volta. Aqui é a parte, essa parte aqui, que é um trifold. Então, vamos mostrar para vocês, ó. Você tem essa tag bem grandona, estão vendo? Tem até o furinho aqui, ó. O furinho aqui. Você pode pôr um cordãozinho, uma fita, o que você quiser. Então, você pode colocar... E esse papel é muito lindo. E também você pode colocar uma ou duas fotos aqui. Esse bolso também bem grande, que é um bolso que cabe muita coisa, que a gente tem que aproveitar para colocar nossas fotos. Aqui você abre. Do lado de cá, você tem esse outro bolso aqui. Esse bolso da outra capa, vamos dizer, né? Esse é a contra capa. Esse é da frente e essa aqui é a de trás. Essa que fica interna. Então, aqui você tem esse bolso, que eu fiz um pouquinho diferente, porque eu fiz com tampa. Então, ele tem essa tampa. Aqui tem um globo. Aqui você tem um bolso bem bacana também. O bolso é igual ao bolso da frente, só que esse tem tampa. E aqui a mesma coisa. Você pode colocar vários cards. E você pode colocar também... Fazer tipo um livreto usando um dos cards. E você, então, coloca mais fotos. Certo? Estão vendo, né, gente? Vão se preparando, que tem novidade por aí. Tem uma novidade que eu vou ensinar, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, aqui é o primeiro bolso da primeira parte, que são duas folhas. Vocês viram lá no outro vídeo como é. Aqui tem um card e aqui já tem uma das coisinhas novas que eu fiz, que eu vou ensinar pra vocês a fazerem. Estão vendo? É um bolso com uma tag, um bolso à parte, um bolso solto, vamos dizer assim. Que você pode fazer, vocês vão ver quanta coisa vocês podem fazer com esse bolsinho aqui. Então, aqui eu fiz uma tag, também pra pôr fotos. Aqui o bolsinho, como ele é bem espaçoso. E esse bolsinho, ele entra aqui no outro bolso, mais um card. Aqui do lado de cá, você tem um bolso grandão, uma tag bem grande, com espaço pra muita... Aqui cabem até quatro fotos. E aqui dentro também, você pode pôr fotos soltas. Porque todos os álbuns são assim, a gente vai colocando as coisas. Aqui vocês têm aquela tira que eu coloco. E aqui é onde eu coloco isso também, essa parte que a gente chama de stopper. Que é pra prender, pra não deixar que a coisa caia do álbum. E aqui você tem esse espaço todo que eu deixei em branco, pra pessoa escolher quantas fotos quer pôr, de que tamanho, não é? E isso entra aqui. Aqui tem outra novidade. Então, são duas novidades que vocês vão poder fazer muita coisa com elas. Primeiro, o bolso. O bolso é bem bacaninha. Tem coisas em relevo, que eu fiz com fita banana. Os die cuts são lindos. Papel lindo, né, gente? E aqui você tem esse chuchuzinho. Olha que gracinha. Você pode pôr muita coisa. Eu pus alguns, mas você pode pôr muito mais do que isso. Então, aqui tem card. Aqui, outro card. Aqui, outro. E aqui, uma tag. Olha que gracinha. Então, são três bolsos que você faz com a metade. Você pode, aí você vai poder fazer do tamanho que quiser. Eu vou ensinar vocês um tamanho e explico como que vocês podem aumentar. Eu adaptei o tamanho ao tamanho do bolso que eu tinha e da página também. Então, ficou desse tamanho e tem vários die cuts enfeitando. Pode pôr foto aqui atrás também. Não é fofo? Gente, olha, eu me encantei. Eu mesma me encantei com isso que eu fiz, que eu achei muito bonitinho. Então, aqui você vai colocando. Pra dar de lembrança, pra fazer aquelas trocas que a gente às vezes faz com os amigos, né? As amigas. Então, isso daqui se presta muito a isso. E aqui você coloca novamente no bolso. Prendendo aqui a viradinha. Pronto. Lá prende também. É isso. Do lado de cá, você tem... Porque o que eu fiz desse lado, eu fiz desse lado. Porque esse álbum é assim. Aqui é o centro. Aqui tem duas páginas e aqui tem duas páginas. Então, o que eu fiz aqui, eu repeti aqui. Não necessariamente com o mesmo papel, do mesmo jeito. Mas é da mesma coleção. E eu fiz repetindo exatamente o desenho de todos. Por exemplo, essa página é a última, aqui é a última também. Então, olha, ela é igual a essa, com papéis diferentes. E aqui tem a mesma... O mesmo, a mesma fofura que eu vou ensinar pra vocês, ó. Tem um bolsinho aqui. Tem outro bolsinho aqui. E tem essa tag. Olha que gracinha que é. Tá vendo? É muito bonitinho. Fica muito bonitinho. O dos dois bolsinhos e mais o bolso grande aqui atrás. É assim, gente. A gente vai criando. Você vai fazendo, aí você tem uma ideia. Na hora que você tiver essa ideia, põe em prática. Faça, repete o que você tá tendo ideia. Aqui, olha, que bonitinho que ficou. Essa coleção, gente, é muito fofa. Eu não conhecia. É muito bonitinha. Aqui desse lado, ó, você tem aquele mesmo... Vou mostrar o de cá. Isso aqui. Então, você tem aqui com outros papéis. E também com a mesma dobradura aqui, que a gente usa uma folha de A4. E você tem tudo isso aqui, decoração, tudo bem feitinho. Com die cuts. Agora aqui, você tem esse aqui, esse bolso grandão, com essa tag grande. Então, é essa daqui. Tá vendo? E agora aqui, você tem o que aqui foi a primeira, que é esse bolsinho. Com essa fofurinha que vocês vão aprender também. Que está aqui. Aqui. Com outros papéis, logicamente. Tem uma tag. E aqui é o bolsinho que tem uma outra tag que você pode colocar foto na parte de trás. Então, essa parte aqui é o que eu vou ensinar para vocês. Vocês vão ver como é fácil e como fica bonitinho. Então, vocês gostaram do novo álbum? Esse daqui é o álbum de viagem que eu fiz a estrutura dele. Agora eu decorei. Mas é o mesmo álbum com algumas diferenças, como eu mostrei para vocês. Então, não vale a pena entrar no canal, se inscrever e me dar aquele like bem legal. Eu vou ficar muito feliz. Então, eu espero vocês. No próximo vídeo, nós vamos fazer aquelas fofurinhas que tem aqui no nosso álbum novo. Ok? Então, tchau. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.